Tem polêmica e dizem que namoro no mundo da música entre Pedro Sampaio, um dos maiores nomes da música brasileira no momento, e a cantora Pabllo Vittar. Em entrevista ao G1, o cantor falou, acho que isso é tão atrasado, sou gay, sou bi, sou hétero. E aí, o que é que você acha? Existe sim esse rótulo ainda ou é coisa de gente ultrapassada? Pra muita gente dessa nova geração que curte o Pabllo Vittar, que curte o Pedro Sampaio, não existe mais essa coisa. Todo mundo é o que quiser ser, mas pra muita gente num Brasil de Lula e Bolsonaro, bom, tem muito rótulo ainda durando nessa música popular brasileira. Ele negou que seja namorando Pabllo Vittar, mas disse que quem sabe, por que não? Curte, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau.